Boa tarde galera, mais um vídeo aqui do Estatística Ambiental, no vídeo de hoje a gente vai fazer um breve tutorial a respeito de como você baixar e instalar o PEST no seu computador. O PEST é um software grátis, ele é muito utilizado para análises, discos, ecológicos e por aí vai. Então ao longo das nossas aulas a gente vai usar muito o PEST, para baixar ele é muito simples, é só você entrar aqui no site do PEST, esse endereço aqui eu vou deixar na descrição do vídeo, e a versão atual dele é a 3.18, lembrando que essa versão aqui é apenas para Windows, para Mac é a versão anterior, 3.16. Então para baixar é só você baixar esse zip aqui, baixando esse zip, você vem aqui e extrai ele na sua área de trabalho, tá bom? Na hora que você olhar aqui o zip que você baixar dele, só vai ter um executável, então você baixou esse aqui, extrai na sua área de trabalho onde você quer deixar o executável do PEST, e é só abrir ele, dá aqui um executar, e pronto galera, o PEST está ativo. Lembrando que se você tiver algumas versões anteriores do PEST, para estar fazendo alguns ensaios aqui, algumas análises das nossas próximas vídeo-aulas, lembrando que alguns suplementos você pode não ter, tá? Então é ideal que você esteja sempre com o seu software atualizado. Beleza galera, valeu, dá o seu like e se inscreve, dúvidas nos comentários, tá ok? Muito obrigado, um abraço.